A Cicobi Amazônia celebra o aniversário de 23 anos, mas quem ganha o presente é você, cooperado. E para comemorar essa data especial, estamos preparando três eventos. Nos dias 15 e 16 do mês de agosto, a Cicobi Amazônia, em parceria com a Scott Consultoria, realizará duas palestras para você, cooperado pecuarista, com o tema Perspectivas de Mercado para Pecuária de Corte e Safra 2024-2025, sendo a primeira dia 15 de agosto, em Ariquemes, e a segunda dia 16 de agosto, em Buritines. E para o mês de setembro, realizaremos a primeira corrida da Cooperação 2024, com a inscrição gratuita e R$ 6 mil em premiações. O evento terá cunho beneficente, onde os participantes precisam doar 3 kg de alimentos não perecíveis e serão destinados às instituições filantrópicas da região. Para encerrar, no dia 26 de setembro, data em que a Cicobi Amazônia celebra o aniversário de 23 anos, lançaremos a quarta edição da campanha Cooperação na Veia, um gesto de solidariedade que faz a diferença na vida de muitos. Seja um doador e concorra ao sorteio de 29 kits com brindes personalizados do Cicobi. Venha fazer parte dessa festa de cooperação e solidariedade. Cicobi Amazônia, juntos, celebramos conquistas, criamos oportunidades e transformamos vidas.